Olá, meus fazendeiros e fazendeiras deste mundo! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Star Del Valle! E se você gosta dessa série aqui no canal, para apoiá-la, basta deixar o seu like e vamos começar! Bom dia! O que temos para hoje? Deixe-me ver... Vamos ver se estamos com sorte? Os pés estão um pouco perturbados hoje! Coitados espíritos, que pena, né? Gente, eu quero muito cozinhar, meu... Não tem como cozinhar porque não tem nada, né? Cozinhar também é um pouco difícil nesse Star Del Valle! A gente precisa ter uns itens... E às vezes tem item de uma estação que você não tem, porque já passou a estação, que aí mistura com outra estação... É uma loucura! Vamos colher aqui... Será que vem uns milhozinhos de estrela dourada? Precisamos juntar isso para o seto comunitário! Vou fazer umas cervejinhas... E menina, eu ganhei esse espersô aqui porque eu não estou utilizando... Deixa ele aqui, já vai ajudar a gente! Eu quero fazer mais espersô, mas eu quero fazer esses de qualidade... Porque aquele outro eu não curto muito, não... Acho que não vale a pena eu gastar meus materiais fazendo esse aqui, ó... Porque ele só rega, tipo, as pontinhas, assim... Esse daqui é melhor que rega ao redor todo... Só que precisa de quê? Ouro! É... Duas horas depois... Plantação! Aguada! Cogumelinhos colhidos! Vamos vender esses cogumelinhos! Já coletei também ovo! Já fiz maiorese! Agora partiu! Partiu o seguinte! Eu tenho aqui essas bombinhas e muita gente comentou no meu último vídeo que... Aquele livro que eu peguei da língua dos anões eu aprendi a língua deles! E eu já falei para vocês que tem um anão lá na mina, né? Naquela parte que está cheio de pedra lá... Me disseram que eu posso quebrar com bombinha aquelas pedras! Eu acho que não precisa de eu melhorar a piraqueta para poder ir lá! Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá quebrar para ver o que pega lá com aquele anão... Porque eu real nem me lembro direito... As coisas que ele vende... Mas eu sei que é bom a gente fazer amizade com ele também... Levar presente para ele e tal... Faça ideia o que ele gosta! Ah, e outra coisa! Eu estou levando esse girassol aqui porque eu sou uma batata! Eu plantei aquele tanto de miçanga que a Caroline ama... E o que eu fiz? Eu só dei uma flor de miçanga para ela... E as outras eu vendi! E eu preciso de dois corações com ela! Bom... Mas ela gosta de girassol! Ela não ama, mas gosta! Então, eu vou levar um girassolzinho para ela... Para ver se eu conquisto o coração dela... Porque está difícil, viu? Eu só queria um broto de chá! E as coisas que ela ama são tipo... Taco de peixe, que é muito difícil de fazer... Precisa de repolho! A gente nem tem repolho ainda! Eu nem lembro qual estação que é! Chá verde! Que eu só consigo se eu comprar o broto de chá... Naquele carrinho que fica lá dois dias só na semana... Acho que é na sexta e no domingo, se eu não me engano... Que ele fica lá! E com ela, né? Que a gente consegue o broto de chá... Ou seja... É um pouco difícil conquistar essa gata! E a miçanga, a flor de miçanga... Que a gente só consegue plantar nessa estação! Tá, 20 milímetros de cobre... Boa, porque eu estou precisando dar umas mineradas também... Deixa eu ver se a Caroline está por aqui... Ela ali, ó... Está todo mundo se exercitando... Ai, que bonitinho, olha! Até a Marley pulou no corda ali... Não olhe para mim, estou vermelha e suada... Toma para você, querida! Meu Deus, você tem certeza... Dois corações! Eba! Exercitar pode ser divertido... Eu estou procurando isso na minha vida... Quando que vai ficar divertido se exercitar? Meus braços são fortes... Minhas pernas precisam de exercício... Eu preciso de exercício o corpo inteiro... Eita! Eu fui abrir lixeira para ganhar um lanchinho... E, gente, dropou a tampa da lixeira... Isso daqui vira o quê? Um chapéu! Você quer dizer com isso, Estadão Vale? Um mimozinho para o Gus, né? Para a gente ganhar umas comidinhas... Como é que estamos de coração aí, Gus? Três? Tá bom, né? Está subindo... Ai, eu não acredito que eu esqueci de trazer um presente para o crush! Ai, meu Deus, eu sou uma péssima, na morada! Sim, a gente já namora, ele não sabe ainda... E aí, Abigail? Este ar está com cheiro forte de mel e néctar... O verão todo, quase me dá tortura... Você veio zombar de mim? Jamais, Linus! Toma aqui um... Adoro ele, porque ele gosta de tudo... Vamos ver se vai funcionar essa bombinha aqui... Olha, eu não sei não, hein? Eu não sei não... Vamos ver... Disseram que era bombinha, né? Funcionou! Obrigada, meus inscritos queridos! Um beijo na testa de vocês! Eu achei que eu ia ter que melhorar a piraqueta antes... Mas não, olha só... A gente pode entrar aqui já... Ou anão aí... Agora eu já entendo o que ele fala... Porque eu achei aquele livro lá... Ah, bife de cenoura das cavernas... Os bife de cenoura das cavernas... Sopa de cenoura das cavernas... E arroz com cenoura das cavernas... Gratinada... Acho que ele é um pouco viciadinho de cenoura das cavernas... Um ramequim de cenoura das cavernas... Para ajudar a passar a noite... O que você vende aí? Olha, ele vende essas coisas aqui... Mas é muito caro... É muito caro... Esse negócio aqui, maledro... Uma peça decorativa para as pessoas fazerem... Ah, tá... Beleza... Refeição de mineiro... Isso daqui é top demais... Me custa mil, velho... Quando eu for rica, eu vou comprar essas coisas aí... Também vende receita para um piso desgastado... Espantalho raro... Coleciono todos... Quero colecionar... Ainda falta 6 de 8... Falta vários... Vou dar um presente para ele... Eu não sei o que ele gosta... Vamos ver se ele gosta disso... Ah, isto me lembra de casa... Acho que ele gosta de coisas que fazem ele lembrar de casa... Aproveitar que eu estou aqui, né... E vamos que vamos... Preciso de ouro logo... Anãozinho muito simpático... Ah, outra coisa que vocês me recordaram... É que é possível vender, tipo, aquelas espadas que estão sobrando lá em casa... E algumas outras coisas, tipo, bota... Para a guilda dos aventureiros... Depois eu vou fazer isso... Eu devia ter trazido, né... Dei embora... Consegui desbloquear... Acabado a 65... Fui até a 67... Vambora! É, mas eu não tive muita sorte, não... 1.400 dinheiro... Teve bom... Meu Deus... Minha onda de azar voltou... Galerinha da internet... Os espíritos estão muito aborrecidos hoje... Eles farão o possível para dificultar a sua vida... Aprendi a fazer omelete... Eu posso fazer um omelete... Eu já aprendi a fazer sashimi... Porque o meu crush ama sashimi... Eu acho que eu ainda não aprendi... E é um negócio fácil de fazer... Eu acho que eu pego a receita com o Linus, né... Então vamos continuar dando presente para o Linus... Ensinar a gente a fazer sashimi... Isso aqui são as coisas que eu já aprendi... Não tem... Não tem sashimi, não... Omelete, ó... Para nós comer... Porque não está fácil lá naquela mina, não, viu... Gente, a minha fruta antiga cresceu... Isso daqui é muito, muito valioso... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou guardar isso... Para quando eu tiver máquina de semente... Fazer mais fruta antiga, ó... É, menina... Deixa guardado aqui... Que top! Estou muito feliz... Eu já levei tomate... Eu estou com essa impressão... Não, já levei sim... Já levei e posso vender... E como é que faz para a gente conseguir lá o gerador de semente? A gente precisa completar esse daqui, ó... A gente vai ter que chegar até pato... Né... A gente precisa aumentar o galinheiro ainda... Isso daqui vai demorar um pouquinho ainda... E ter repolho, tá... Isso daqui é... Isso daqui é mais ou menos fácil... O ouriço do mar é fácil de encontrar... Já encontrei inúmeras vezes... Inclusive eu deveria começar a guardar, né... Cogumelo vermelho também é fácil... Porque ele fica gerando cogumelo na minha caverna... E pronto... O mais difícil vai ser pena de pato... E repolho roxo... Mas vamos focar em conseguir isso rápido aí também... Que seria muito bom ter um gerador de semente... Vou ir lá na mina... Vou vender essas paradinhas aqui... Mas antes... Estou tentando... Até a gente da pesca... Eu ia pagar 200 dólares... Para qualquer outro zesp... Que pesca... Dois ashigã... Ok... Vamos ver se vai dar tempo de fazer isso... Antes... Ai, está fechando hoje... Eu acho que a cutscene de dois corações com a Caroline... É agora... Seria eu entrando aqui... Mas está fechado hoje... O dia inteiro... Ai, que entrei... Oi, Caroline... Me dá um broto de chá aí... Acho que eu preciso entrar lá... Onde ela produz o chá... Para poder conseguir o broto... Toma isso aqui... Ai, já dei dois presídios para ela essa semana... Chega, Sheldon... Estou com o girassol sobrando aqui... Acho que eu vou dar para a Hailey... Porque ela é a única que ama girassol... Aqui... Peguei os dois casalzinhos pombinhos... Meu favorito... Sim... Estou com três corações com ela já... O que é isso? Ei, fazendeira... Tenho uma pergunta... Você acha que um dia serei profissional? Mas profissional de quê? Você acha que um dia serei profissional? Como assim? Você está destinado a ser uma lenda? Alex, lenda! Talvez se treinar muito... Não... Você não vai dar certo como jogador... E vai virar vendedor... Tô vontade de falar essa última... Não, você não vai dar certo como jogador... E vai virar vendedor... Acho que eu vou falar isso... Eu não vou com a cara dele... Isso é ridículo... Você só está com inveja... Porque sou bem mais popular do que você... Já vai ser a sua aberração... Me tirou com dois corações com ele... Eu gosto de zoar com a cara dele... Sai da minha frente... Ai, vambora, Geora... Vambora que tá brabo... Desculpa aí ao fandom do Alex... Por favor, não me cancelem... Será que a minha sogra gosta? Tem que fazer uma boa com a sogra também, né? Toma, sogrinha... Que legal... Ela gostou... Olá, Cherry... Gente... Nossa... Não... Isso... Por enquanto, não... Eu quero melhorar o meu galinheiro... Não precisava fazer um celeiro também... Ah, é muita coisa nesse jogo... Sabe... Eu sou pobre... Quer dizer... Só 18 mil já lavou dinheiro... Mas não vale nada pra esse jogo... O que mais que eu preciso? Galinheiro grande... Eu preciso de 10 mil ouro... 400 madeira... 150 pedras... Tá... Eu quero... Eu quero isso... Libera patos... Eu quero muito isso... Pra gente conseguir a máquina de semente lá... Oi, lindo... Sabia que você tava aí... Você ficou aí o dia inteiro, né? Aqui, ó... Toma pra você... Uma lágrima congelada... Eu sei que você ama... Ai, eu não consigo... Eu já dei dois presentes pra ele essa semana... Que isso, mano... Quarta-feira ainda... Eu já dei dois presentes pro Crunchy... É... F... Eu não brinco em serviço, não... Pra conquistar o boy... Que gada ela... Gada... Deixa eu ir no spa... Porque a situação tá um pouco triste, né? Meu amigo Linus... Você gosta de pimenta? Que presente maravilhoso... Ele gosta de tudo... Ele é muito querido... Eu tenho que ter medo de estranhos... A maioria das pessoas não gosta de um homem selvagem... Tadinho... E manda receio do sashimi... Beijo... Uh... Tá aberto... Eu achei que já tinha fechado... Tá... Vou vender pra ele essa... Uma daí é essa... Eu posso até vender essas coisas aqui pra ele... Mas dá pouco dinheiro... Eu acho que não vale a pena eu vender por enquanto, não... Tem umas espadas da hora aqui, ó... Mas eu vou gastar dinheiro com isso, não... Agora não, porque a gente vai ganhando, né? Enquanto a gente vai descendo na mina... A gente pode ir desbloqueando algumas espadinhas diferenciadas... Prefiro assim, que é de graça... Inclusive, teve gente que comentou falando que o cliente, ele vende minério, né? Por exemplo, eu tô precisando de ouro, ele vende... Mas... É muito caro, véi... Não vale a pena, não... Melhor eu ir aqui, ó... Fazendo meu trabalho, braçal... Até chegar onde tem ouro... 30 anos, mas é melhor assim... Porque eu sou pobre... Eu tô atrasada, mas eu acho que ele ama... Se não, na subterrânea... Eu acho não, eu tenho certeza, né? De tanto ele falar... Então eu vou dar uma pra ele... Ah, isso me lembra de casa... Ele quer comprar alguma coisa? Não vai dar, não... Falou... Meu Deus, meu Deus... Ai, pelo menos eu dormi dentro de casa... O ruim é que não vai recuperar energia, né? Ai, meu Deus... Eita, o que que tá acontecendo? Ah, fadinha... Ai, que bonitinha... Mano, que bonitinha a fadinha... Eu vou ter um melão gigante... Eu não acredito nisso... Ah, véio... Que gracinha... Yes... 1.792 dinheiro no dia... Ai, fiquei feliz, gostei... Ah, véio... Tô ansiosa por isso... Espera, antes vamos dar uma olhada... Foi no dia que eu não tava com sorte... Apareceu a fadinha, tá vendo? Tá vendo? Olha só como as coisas são... O outono está chegando... Realmente falta três dias... Essa é, possivelmente, a estação mais lucrativa para fazendeiros... Olha... Então economize um pouco para comprar novas sementes... Se você ainda não atualizou o seu regador... Provavelmente agora é uma boa hora para fazê-lo... É... Verdade... Oh, vejo um brilho em minha bola de cristal... Um pequeno fragmento do futuro... Os espíritos estão muito felizes hoje... É, na verdade, a fadinha apareceu foi hoje, né? Porque já era duas da manhã... Então... Faz sentido... Faz mais sentido... Parece que uma tempestade está se aproximando... Eu adoro... Adoro... Amo... Amo... Tá gigante isso aqui? Não tá gigante, não... Será que eu tenho que deixar? Ela não deixou ele gigante, não... É isso? Ok, eu achei errado sobre a fadinha... Eu achei que ela poderia transformar meu melão num melão gigante... Mas, na verdade, ela acelera o crescimento de algumas plantações... Então foi isso que ela fez... Ela acelerou o crescimento aqui desses melões aqui... O que tá ótimo! Muito obrigada, fadinha! Mas eu queria que fosse melão gigante... É, não foi dessa vez... Cherry, como você vai? Estou enviando algumas das minhas receitas favoritas de peixe... Se cheirinho! Yes! Tudo o que eu pedi... A fazendeira Sherry... Sabe o que me ajuda quando o meu joelho está bichado? Bichado... Esfregar essa tranqueira com pimenta picante... O problema é que eu estou sem no momento... Se você tiver um pouco pra dividir comigo, agradeço... Jorge... Tenho pimenta... Pode deixar, Jorge... Então, né... Essas aqui não vai virar gigante... Porque eu acho que tem que crescer tudo junto... Então acho que eu já vou... Olha, não tem um o que fazer, não... Deixa eu guardar algumas coisas aqui... Pelo amor de Deus, que bagunça... Era pra eu ter levado minério de cobre... Não deu... Mas tudo bem... Era pouco dinheiro também... E pescar dois ashigan por 200 também... Não sei se é muito lucrativo ou não... Acho que é melhor a gente continuar minerando... Pra conseguir ouro logo... Eu vou vender alguns melões... Tipo, esses de estrela dourada... Pra eu conseguir dinheiro logo... Mas eu vou guardar a maioria... Pra fazer suco... Que dá mais dinheiro... Vou aproveitar pra melhorar o meu regador... Pelo menos de cobre, né... Porque tá difícil... Mesmo com dois regador... Tá difícil... Toda hora tem que ficar recarregando... Acho que vai melhorar... Pelo menos um de cobre... Procura ser caçador de gosmas... 500 e 10... Isso aí... Já é uma boa, hein... Gosmas congeladas... Top... Top... Vamos ver se agora acontece... Alguma coisa com a Caroline... Porque eu realmente não me lembro... Como é que eu consigo... O broto de chá... Eu tenho memória de Dory, gente... Será que eu consigo entrar? Consigo! É aqui! Ai! Tá acontecendo... Folha de chá... É folha de chá... Não é broto de chá, não, Cherry... Eu confundo com broto de... De samambaia... Ah, oi! Bom dia, Cherry... Que bom que veio... Na verdade, eu preciso de broto de chá também... Pra plantar, né... Enfim... Eu queria te mostrar isso... Minha sala solar privada... Olha que bonitinha essa sala... Muito lindo... Achei muito fofa... Então, o que você acha? É linda... É muito relaxante... É muito quente aqui... Não tão boa quanto minha fazenda... Nossa... Vou falar... É linda... Muito relaxante... Vou falar isso... É muito relaxante... Sim, quando eu entro aqui... Logo me sinto calma e relaxada... É bem terapêutico... Podia aumentar a minha energia... Né... Essa sala aqui... Sabe... Este é o meu santuário... É um lugar que eu sempre encontro paz... E é o lugar perfeito para beber o chá que eu faço... Aqui, pegue um pouco... Ela tomou no chá... Have a cup... Yes, please... Por que que tá em inglês? Entendi... Delicioso... Hum... Eu amo vir aqui para tomar um chá todo dia... É o meu pequeno ritual... Hum... Deixa eu tentar explicar... Ai, que legal... Quando estou sozinha com um chá relaxante... Minha mente fica vazia e livre para viajar... Esse chá é um chá normal mesmo... Será que não é um chá de cogumelo? As viagens... Meu Deus... Que que é isso, véio? Mano... Que viagem... Espero que isso faça sentido... A vida pode ser bem agitada... Então ter um hobby como esse é bem legal... Verdade... Tomar um cházinho de escudo é muito top... Fique à vontade de vir aqui sempre que quiser... Ok? Obrigada... Hum... Obrigada, Caroline... Ok... Eu ganhei folha de chá... Agora eu tenho que ver se eu vou ganhar a receita... Talvez no dia seguinte eu ganhe... Eu acho que é assim... A receita é para fazer o broto de chá... Eu acho que é no dia seguinte que chega para mim... Não tenho certeza... Não me lembro... Aí sim a gente vai poder plantar... É, não tem nada que eu possa fazer... Ah, eu posso vir aqui... Sei lá... Pegar mais folha de chá... Sempre que eu quiser... Mas eu quero o broto agora... Conseguimos um chazinho... Conseguimos receita de sashimi... Hoje foi top, menina... Que dia top... Minha nossa... Meus sapatos estão cheios de areia... Toma aqui um blueberry... Falou, falou... Falou, falou... Ah, o George tinha pedido pimenta, né... Deixa eu levar para ele... George... Toma aqui, querido... Sua pimenta quente para você passar no joelho... Como você demorou... Pelo menos ela está boa e picante... Obrigada... Grosso... Remédio de joelho... Isso aí... 200 ouro... Agora vamos correr... Diz que o cliente fecha... Inclusive... Eu não tinha levado uma... Piraqueta para melhorar... Já deve estar pronta há muito tempo... Eu esqueci... Será que foi isso? Piraqueta de aço... Yay... Top... Melhorar a ferramenta... Agora vai ser o regador... Valeu... Falou, Clint... O trem está passando... O trem está passando... Corre, corre, corre... Corre... Vamos ver se vai dropar algumas coisas... Interessantes para nós... Tomara que sim... Tomara que sim... Tomara que sim... Olha quem está aqui... O meu lindo... Oi, lindo... Não posso... Já dei dois presentes essa semana... Lindo, você veio pegar os itens também... É isso aí... Tem que pegar bastante item para vender... E a gente ter uma casa top... Né... Nós dois... Cadê? Dropa para mim as coisas... Cadê? Cadê? É sério que não vai cair nada... Eu achei que sempre dropasse alguma coisa... Acho que não foi dessa vez não... Galeria da internet... Foi triste... Eu definitivamente não quero ir nadar... Se é isso que você está me perguntando... Não é não, lindo... Me disseram o seguinte também... Para eu esperar não casar com ele... Esperar chegar a dez corações... Que tem uma cutscene top... Eu acho que eu nunca vi essa cutscene... E vou falar para vocês... Estou ansiosa por isso... Deixa eu dar uma passadinha nesse papo... Que está tendo essa situação... Meu Deus... Eu odeio esses níveis... Quando é só... Monstro... Se bem que eu precisava derrotar essas gosmas mesmo, né... Então não reclama, Sheldon... Vamos ver se eu consigo a quantidade que precisa... Eu cheguei até a 69... Não consegui ir para 70... Para desbloquear... Ai, mas foi quase... Ó, mas a gente conseguiu essa frutinha aqui... Que o estoque tem que levar... Um geodinho congelado... Tá bom, né... Tá bom assim... Podia ser melhor? Podia, com certeza... A parte boa é que eu consegui as folhas de chá... E a receita de sashimi... Finalmente... Acho que com qualquer peixe... Eu consigo fazer sashimi... E dar de presente para o crunch... Então eu estou muito feliz... Foi muito produtivo hoje... E eu acho que com essas folhas... Eu vou conseguir fazer o broto de chá... Eu só preciso da receita... Que eu acho que vai chegar aí... E é o seguinte... O vídeo de hoje já vai ficando por aqui... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Para apoiar a continuação... Deixa o like... Que é muito importante... E até a próxima... Beijo no coração de todos... Fui! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!